Olá, eu me chamo Gelba, eu sou psicóloga, sou pesquisadora de estudos de gênero e sexualidade, atuo como psicóloga num serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes no município de Guarulhos, e levando em consideração que a temática de gênero e sexualidade, ela perpassa todos os âmbitos da atuação do profissional de psicologia, há de se considerar que essas questões estão nas vivências com as crianças, com os adolescentes, com as famílias e com os profissionais que também atuam juntamente comigo no serviço. Então, visando a promoção de direitos LGBT+, e também o enfrentamento, o rompimento de padrões cis-heteronormativos, que justamente possibilitam a disseminação do preconceito, da discriminação, eu tenho buscado trabalhar com crianças, adolescentes, com os profissionais do serviço de acolhimento, essas temáticas. E eu acredito que a educação acerca da diversidade, ela rompe com esses padrões cis-heteronormativos, rompe com preconceito, e possibilita um olhar em que haja o respeito à diversidade. Então, por meio de conversas, por meio de rodas de conversa, por meio de oficinas, nos atendimentos individuais, nos atendimentos grupais, busca-se trabalhar o enfrentamento à discriminação e ao preconceito a partir dessa educação. Então, o objetivo é desenvolver uma atuação que detende um compromisso ético-político-social, e é muito importante pensar nessas crianças e nesses adolescentes como sujeitos produtores de conhecimento. Então, a partir dessa educação, a partir desse aprendizado, visando esse rompimento do preconceito, da discriminação, visando a diversidade, é que busca-se promover nessas crianças um conhecimento para que elas justamente promovam para outras crianças, para outros adolescentes, em outras vivências, seja na escola ou em outros espaços, a produção desse conhecimento também. Então, essa é a minha atuação enquanto psicóloga, visando trabalhar essas questões de enfrentamento à LGBTfobia.